O que a gente fez perguntando as maiores dúvidas que as pessoas têm e uma delas é essa. Como matar as objeções do meu cliente? Ah, tem sete objeções clássicas que eu gosto de falar, sete objeções que... Eu vou pegar aqui. Que eu gosto de falar, são sete principais objeções que fazem mais sentido, tá? A primeira objeção que a pessoa tem é isso não funciona. É porque quando você oferece um método pra ela, a primeira coisa é... Mas será que isso funciona? A primeira coisa que você prova é que seu método que você ensina pra emagrecer funciona ou não. Então a primeira coisa, você vai explicar. Por que funciona, né? Com provas. Uma segunda objeção que aparece. Tá, até funciona, mas não confia no vendedor. Ou o vendedor pode ser uma picareta, ou o vendedor não pode ter autoridade suficiente, porque às vezes o cara tá te ensinando um negócio que vai... Não vai te emagrecer, mas vai te ferrar a sua saúde. Ou até mesmo fica desconfiado de que o cara vai sumir com o dinheiro que seja. Como que você resolve essa objeção, né? Não confia no vendedor. Prova social? Prova social, autoridade. Peraí, chega um médico com CRM, com jaleca, o cara de médico, ele já quebra bem mais a sua objeção. Logo, você acaba confiando mais, né? Aí vem a terceira objeção. Não funciona pra mim. Porque às vezes o cara fala assim, ah, então tá, o seu método funciona, você é uma autoridade nisso, mas pra mim, pode funcionar pra todo mundo, mas pra mim às vezes não funciona esse negócio. E aí é onde você vai matar essa objeção. Como que você mata isso? Identificação. Diz tudo de caso, principalmente. Então assim, você mostrar casos de alunos seus, você já tenha casos de alunos, em realidades diferentes. Então é pra pessoa se identificar, nossa, aquela pessoa tava quebrada, tava nessa situação que eu tô sentindo hoje, depressão e tal, e ela virou o jogo. Aí a pessoa se identifica, né? E tem aqueles casos extremos, né? Que, nossa, se funcionou pra essa pessoa, imagina eu conseguir. Depois vem a quarta objeção, que é, eu não vou conseguir implementar. Que as pessoas falam assim, tá, mas isso, como vai entrar no meu dia a dia essa dieta? Ou, ah, parece que esse sistema é muito complicado, como que eu vou implementar isso, sabe? A mesma coisa, o mesmo tipo de depoimento também, que é casos extremos, que é tipo, se o fulano que tá ferrado, tá não sei o que, tá não sei o que, não sei o que, conseguiu, né? E também, eu não vou conseguir implementar, você tem que explicar o porquê que ele vai conseguir implementar. Se é passo a passo, se é até quem não entende, você vai ter que explicar pra pessoa. Depois vai a quinta objeção, não preciso disso agora. Que negócio, tá, é muito legal, muito bom, confio no vendedor agora, outras pessoas já tiveram resultado, não, não preciso agora. Depois eu compro. Brasileiro gosta de deixar pra depois, né? E, escassez, né? Vai fechar as vagas, né? Ah, eu preciso daqui um mês. Tem gente que fala, ah, eu não queria meu blog ainda pra... Ok, você não precisa disso agora, mas... Vai fechar, turma? Ou os bônus que a pessoa vai perder também, né? Se tiver no perpétuo. É, a escassez de bônus, né? Agora tenha... Não tenha um dinheiro. Como resolver? Prioridade. Você tem dinheiro, isso é uma desculpa. É questão de prioridade. Você compra celular? Você compra carro? Você compra... Por que você compra carro? Você tá de saco cheio de andar de ônibus, né? É que nem outro dia eu conversei com um amigo, ele tava assim, tô sem tempo. Aí eu falei assim, como assim? Você tá sem tempo de uma coisa que pode dobrar o seu negócio. Sua empresa. Ou o que você fatura hoje. Seu negócio. Se você puder dobrar de tamanho. Você não tem tempo pra isso? Pra ir lá? Pra ver isso aqui, né? Cadê a desculpa, né? Quanto custa ficar de fora, né? Quanto custa ficar de fora? Aí é com de oportunidade, né? Mas quando você mostra pra pessoa a prioridade, quando ela vê que é prioridade aqui, ela não tem mais essa desculpa, tipo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Ela vem a sétima, que aí se eu não gostar, né? Tá, pode funcionar, confio no vendedor, tenho dinheiro, prioridade, mas e se esse método não... Depois disso tudo eu não gostar, né? E vem a garantia, né? Então essas sete, você batendo, essas sete objeções, bem encaixando na oferta resistível, deu os grandes resultados. É, tá aí mapeado as sete objeções bem grandes, né? Então, vamos lá.